Da escola, a rua recebeu decoração especial. A diversão das crianças já começou sob forma de aula de ciências, com o pessoal do controle de zoonoses. Enquanto as pessoas chegavam aos poucos para o desfile, os primeiros foliões já faziam o aquecimento, com muita irreverência. Por enquanto, nada de samba. O ritmo era o batidão do funk. O número de pessoas aumentando. Famílias inteiras saíram de casa para participar. Essa aí fez até camisa especial. Veio todo mundo mesmo. É a família Meireles. Porque nascemos e fomos criados aqui. Somos uma família de bem. E estamos aqui para prestigiar e para aplaudir esse bloco maravilhoso que nós estamos participando aqui dessa escola de samba do Morro, do Caracol. Aquele clima de carnaval já tomou conta. A inocência e a ternura das crianças representadas por esse casalzinho de noivos. Olha aí, bonitinho demais, né? E de repente o ritmo mudou. Saiu o funk e entraram as marchinhas. Um baile de fantasia. Carnaval de salão no meio da rua. Não precisa nem perguntar se quem está aqui está gostando. Adorei. É o que nós precisamos do nosso bar. É só alegria, é tristeza, não. É que é silêncio demais. Nós estamos resgatando a cultura do Carnaval de Baladares. É bacana porque tem gente que está se traumatizando. O Carnaval de Baladares indo para a praia. E o Carnaval está aqui, gente. Vamos curtir, vamos aproveitar o Carnaval de Baladares. E está chegando a hora mais esperada. Os foliões recebem um papel com a letra do samba-enredo, da Unidos do Morro. Samba composto especialmente para este Carnaval. Os intérpretes vão para a última aquecida na garganta. O desfile ainda nem começou, mas o grupo de moradores que organizou o Carnavina já comemora o sucesso da festa. Satisfeito. Bem satisfeito e realizando o sonho próprio. Aqui você vai estar vendo muitas famílias que não são só do nosso bairro, comunidades, vizinhas, bairros vizinhos estão aqui assistindo, prestigiando essa festa que está maravilhosa. E agora sim começou o desfile. Destaque para a rainha, quer dizer, rei, sei lá o rei, rainha da bateria. Está valendo, é Carnaval. E viva a ala das crianças. Muitas cores e essas carinhas de felicidade. A Unidos do Morro homenageia o folclore brasileiro. Aí vem o boi-bombar. Os bonecões inspirados nos bonecos de Olinda também foram convidados. Os sambistas descem a rua. Até o cachorrinho na varanda parece surpreso. Quem não parou para ver é porque está aí, dentro da escola. E vai outro destaque especial para a bateria, mandando ver. E assim, nas ladeiras do Carapina, a Unidos do Morro, vai resgatando um pouquinho dos antigos carnavais de Governador Valadares. E quem sabe, hein, daqui do alto, não se espalhe lá para baixo, para toda a cidade. A ideia de trazer de volta os desfiles das escolas de samba nas ruas. Bom, se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. Mas o que parece quase certo é que no ano que vem, a Unidos do Morro quer desfilar outra vez. A cultura de Governador Valadares agradece.